Agora, realizaremos a mesa redonda sobre o tema Filosofias para a composição da equipe e fluxo de informações com a equipe multidisciplinar. Convido o treinador Stefano Lavarini, treinador da equipe de ponta do vôleibol feminino do Minas Tênis Clube, vice-campeão mundial. Bom dia. Como a temporada passada, peço desculpa desde o começo pelo domínio do português, porque para mim é bem difícil de apresentar coisas que estão fora do meu cotidiano, de falar sobre vôlei dentro da quadra. Mas estou melhorando, então acho que vai ser um pouco mais fácil entender algumas das coisas que vou apresentar. Se não dá para entender alguma coisa, seria bom vocês perguntarem, até me corrigir, que é uma forma para aprender sempre melhor. Enfim, sei que o tempo não é muito. Eu gosto de falar bastante no específico sobre esse assunto. Depois pode ser que alguma coisa também deixe um pouco lá para as perguntas. As minhas ideias na montagem do time. Ali no meio tem metas e circunstâncias, que são os dois aspectos que geram as primeiras considerações na montagem do time. As metas, acho que são a prioridade. Acho que as duas possíveis metas são metas de resultados e metas de formação. A gente, no alto rendimento, várias vezes tem que cuidar mais dos resultados, mas também tem times que tem como primeiro objetivo a formação de jogadores. As duas coisas juntas são bem difíceis, entendeu? Às vezes, dentro de um time, de um coletivo que tem que perseguir resultados, tem a possibilidade de investir, de apostar sobre alguns jogadores, em alguma função. Mas, quanto mais são os objetivos de resultado, quanto menos são as possibilidades de investir nesse sentido, de apostar nesse sentido. Porque, quando é o resultado a mandar, a gente precisa de mais seguranças, ou das maiores seguranças possíveis. No caso de ter como meta o resultado, eu acho importante que alguém do time, que já vivenciou o que é o objetivo mesmo, então, no caso de um time que quer ganhar, que quer alcançar grandes resultados, alguém que já passou por isso, alguém que já venceu, ganhou, fez parte de campanhas e sabe o que acontece em um contexto desse. A mesma coisa quando é para montar um time que tem um objetivo menor, só de não cair na, por exemplo, Superliga B. Porque também ter a capacidade de brigar para não cair, brigar todos os jogos. Não é a mesma coisa que ser parte de um time que é entre os tops da liga. Às vezes tem jogadoras, eu falo mais vezes de jogadoras, tem jogadoras craques que, em um time menor, não conseguem performar, porque não estão acostumadas de brigar cada jogo, cada set ao máximo, e só para objetivos de baixo nível. Por conta da formação, em vez, eu acho que tem uma coisa para ter em consideração. É que, para que seja formativo, para jogadoras mais novas, que têm perspectiva de alto nível, o contexto, o nível que elas têm que enfrentar, tem que ser um nível que apresenta problemas difíceis, mas possíveis. Às vezes acontece que tentamos colocar jogadoras muito novas dentro de um contexto muito acima das que são as características, as possibilidades delas, e elas não alcançam, e elas não aguentam, entendeu? Enfim, acho que as metas fazem bastante a diferença nesse sentido. junto com as metas, as circunstâncias. As primeiras que estão na minha cabeça são dinheiro, o orçamento. Essa é uma das... é feio para falar, mas é uma das coisas que mais mandam, mais ainda, no esporte de alto rendimento. Então, quais são as possibilidades econômicas para contratar jogadoras de alto nível ou do nível que vocês precisam para alcançar aqueles objetivos, para alcançar aquelas metas? Junto com o orçamento, várias vezes, você não tem um orçamento suficiente para ter a melhor condição possível. Então, precisa de dar uma olhada no que você... Eu falo de o que você tem na geladeira para arrumar uma janta, entendeu? O que é que tem na base? O que tem já no clube? Alguma jogadora que já foi... faz parte do time, faz parte do clube, desde alguns anos, e é mais assim. É como se faz parte da família. Dar uma olhada se tem as características que podem encaixar com o projeto que a gente tem pelo ano seguinte. E, em último, as regras. Por exemplo, uma coisa que faz a diferença, para mim, aqui no Brasil, na Superliga, é uma regra... Simples para entender. Na Superliga Brasileira de Vôlei Feminino, só um time pode ter ao máximo de duas estrangeiras. É bem diferente que na Itália, por exemplo. Porque a gente, na Itália, tem que ter, como regra, três italianas na quadra. É uma coisa diferente. Só duas... máximo duas estrangeiras, ou três italianas na quadra, mexe bastante com o mercado. Entendeu? Quando você tem que montar o time, tem que pensar sobre quais jogadoras basear a estrutura de jogo. Pensa em montar o time a partir de jogadoras importantes, de funções importantes, estrangeiras ou brasileiras. A mesma coisa seria na Itália. Onde você quer colocar as italianas? Em quais funções quer colocar as italianas? Mas também o lugar onde a gente está faz a diferença. O mercado brasileiro. Qual é o poder do mercado brasileiro, em relação ao mercado europeu, italiano, turco? As jogadoras estrangeiras iriam pelo Brasil para jogar? Pelo mesmo dinheiro? Para mais dinheiro? Tem várias jogadoras que, antes de pensar em um mercado, como o mercado brasileiro, em uma liga muito importante, como a liga brasileira, antes tentam ver se dá para jogar na liga italiana. pode até ser que não ganha mais que no Brasil, mas jogam para competições, às vezes, mais importantes. Nosso sul-americano é uma competição superimportante, mas, às vezes, é um jogo entre brasileiras. A Champions League, na Europa, envolve vários dos melhores times do mundo. Entendeu? Enfim, para elas mesmas, para depois, a experiência delas seguinte, nas seleções, pelo crescimento delas, pelo dinheiro que elas podem ganhar, pode ser uma... A gente fala de vetrina, não sei como falar aqui em português, mas é algo que te coloca e mostra de uma forma diferente. Além dessa coisa, tem outros aspectos, que são aspectos técnicos, mas eu colocaria juntos com, não sei quando vai aparecer, mas aspectos táticos. São duas coisas que mexem bastante com a formação de um time. Acho que uma coisa bem interessante seria fazer ao começo do planejamento, ao começo da montagem do time, tentar ter um modelo de performance dos times da liga. Temos que montar um time para chegar entre os primeiros da Superliga Brasileira. Enfim, qual é o modelo de performance dos times que ganham na Liga Brasileira? Porque o estilo de jogo nessa liga é um pouco diferente do estilo de jogo da liga italiana, que é o jogo lá na Europa é mais baseado ainda nas características físicas. É um jogo de qualidade técnica, mas também de grande qualidade física. No Brasil, por exemplo, além de melhorar com as gerações nas características físicas, a qualidade técnica é sempre a principal das características para os times, de forma geral. Então, ter uma noção de quais são os resultados e as performances dos melhores times do campeonato, dos times que ganham no campeonato. Vou sair um pouco de uma conversa geral para falar um pouco mais no específico. eu não sei se vai dar para entender bem, mas, por exemplo, no jogo do vôlei, não sei se todo mundo conhece, conhece as regras, a forma de ser jogado, mas o que mais faz a diferença entre quem ganha e quem perde, ou seja, entre quem chega ao top da classificação, geralmente é a qualidade do ataque. Entendeu? é como falar no futebol, acho, quantos goles o time faz. No vôlei é muito mais determinante a qualidade do ataque de um time que não a qualidade da recepção do saque, a qualidade da defesa. Se vocês pegarem a classificação final das últimas temporadas da Superliga Feminina no Brasil e tentam fazer paralelamente uma classificação de qualidade de passe, qualidade de ataque, vocês veriam que tem uma relação muito paralela, muito precisa entre a qualidade do ataque, a classificação dos times que tem uma qualidade de ataque maior, um nível de ataque maior, é sempre muito parecida à classificação final. Diferente é a classificação da recepção do passe ou da defesa. Sairia uma classificação bem diferente, às vezes times que chegam nas últimas posições da classificação estão no primeiro pelo saque, pela qualidade do passe. Enfim, quando você tem que montar um time tem que ter noção do que você precisa para ficar no nível que você quer alcançar. Nesse sentido, aspectos técnicos e táticos mexem bastante com isso. Faço um exemplo fácil que mexe com o nosso equipo. Eu cheguei na temporada passada, o time já estava montado, gostei, tentei de me adaptar à situação, de achar qual podia ser o equilíbrio do jogo do time, fizemos uma boa campanha, enfim, acabou, ficamos na próxima temporada, o que é que temos? levantadora. A minha não montagem do time de vôlei, acho que a levantadora é uma das funções mais importantes. Por quê? Porque como é o ataque a característica que mais define a qualidade de um time, quem passa a bola pelos atacantes tem uma importância enorme. A nossa levantadora Macris, que é sem dúvida uma ótima levantadora, quais são as características da Macris? A Macris é mais performante na possibilidade de jogar rápido, jogar com bolas muito rápidas. O que precisamos para jogar rápido? De atacantes que estão afim de atacar bolas rápidas e qualidade de passe, porque se a gente não passa bem e a levantadora tem que correr pela quadra toda, se vira um jogo mais diferente, se vira um jogo mais redondo, bolas mais altas, então precisa de atacantes pela bola alta. Mas se você gostaria de jogar com um estilo de jogo assim, como a Rússia, que joga com bolas que chegam a uma altura infinita, a Macris não seria a levantadora certa para aquele projeto. Entendeu? Então, tática e técnica, quais são as características das jogadoras pela ideia de jogo que você tem e sempre tem uma relação grande com o que você já tem, o que está no mercado, o que você poderia alcançar de um ponto de vista econômico. Então, são várias situações que mexem com isso. Outro... Dá para entender? Ah, bom. Além disso, tem... Aspectos físicos. Não é uma questão só de habilidades condicionais. Não é uma questão de centímetros para bloquear, velocidade para chegar naquela bola de defesa. É até uma questão de... É muito mais uma questão de... Qual é o calendário do time? Se o time tem que ser competitivo em várias competições, como a gente nessa temporada. Copa do Brasil, Mundial de Clubes, Superliga, Mineiro, Torneio da Savas, qualquer coisa. Entendeu? A gente joga cada três dias. Então, precisa de jogadoras que aguentem jogar cada três dias. Mais ainda, nosso jogo é um jogo individual, um jogo de mecanismo, de coletivo. Precisa de gente que treine juntas. É como uma orquestra que, para tocar, tem que trabalhar juntas. Não pode ser que cada um toque para casa e se encontre no dia do show e apresentem todo mundo em sincro a música. Não é assim. tem que ter gente que pode aguentar essa condição. Eu já tive na Itália, tive, já tive na Itália uma levantadora no passado, craque de bola, uma das melhores levantadoras da história do jogo. Eu tive a sorte de ter ela no meu time, mas ela já estava 37, 38, depois de ter passado para problemas físicos importantes, grandíssima guerreira, grandíssima jogadora, mas perto de 40 anos com uma condição física não como 10 anos antes. Jogamos domingo, quarta-feira, domingo, domingo, melhor levantador do mundo, quarta-feira, boa jogadora, domingo seguinte, melhor não jogar. Não sei se dá para entender. Tento de passar imagens porque não tenho palavras para explicar. Enfim, aspectos físicos mexem bastante com as escolhas. Não, atrás, não. Além dos aspectos físicos, aspectos psicológicos e comportamentais. Em um grupo, em um time, sempre precisamos de líderes, precisamos de alguém que tenha uma liderança, depois tem psicologista que pode falar muito melhor sobre esses assuntos, mas, às vezes, é preciso de alguém que seja líder de um ponto de vista carismático, reconhecido como líder mesmo do grupo. Às vezes, pode ser bem importante ter líderes técnicos, alguém que seja bem reconhecido pela história, pelas qualidades técnicas, pelo nível de jogo que apresentam e que todo mundo possa confiar naqueles líderes. Então, na montagem do time, até tem que pensar nessas coisas. Às vezes, no mercado, achamos um jogador craque, que é chato. Chato. Chato para trabalhar, mas que garante 30 pontos cada jogo. Enfim, fazer o quê? Tem que pensar se a nossa estrutura de grupo aguenta sustentar aquele jogador. Já passei, no passado, por uma situação dessa. Uma baita jogadora que não queria muito trabalhar, que quando a gente colocava no grupo de WhatsApp o programa da semana, sempre soltava uma mensagem falando treino hoje? E num grupo unido com outras personalidades fortes, com coeso, não sei se se fala, é, essa coisa, ninguém compra briga, todo mundo vai para o treino, é jogadora chata, treina e trabalha calada. E num grupo feito com personalidades diferentes, pode se virar um problema grande, além dos 30 pontos. Então, a gente precisa daqueles 30 pontos. Dá para aguentar aquela jogadora? essa é uma outra coisa bem importante. O banco, quem está no banco, pode aguentar a própria função? Sabe que vem para cá para ficar no banco? As titulares em relação a quem está no banco, a levantadora titular, aguentaria uma levantadora de reserva que briga com ela pela titularidade? Ou é um problema maior? Ou é melhor ter uma levantadora de nível um pouco menor que dá uma possível variação no jogo se precisar, constância no treino, mas que não dá preocupações pela titularidade da levantadora? tem levantadoras que tem que precisam daquela tranquilidade, tem levantadoras que em vez precisam de ser estimulada por uma briga contínua, levantadoras, atacantes, pode falar de qualquer função. Enfim, eu acho que esses são a maioria dos pensamentos que entram na cabeça enquanto a gente vai montar um time, de todas essas coisas são conectadas uma com a outra, interagem uma com a outra, eu sempre parto, começo de um pressuposto. Como muitas, várias vezes a minha profissão, a minha carreira, o meu salário dependem de resultados, geralmente eu prefiro ter problemas todos os dias, dormir muito pouco, chegar na hora do jogo, que o meu time é mais forte do time adversário no vôlei, em vez que ter um time de 15 freras, gente super boa, que gosta de treinar pra caramba, mas na hora do jogo faz cocô na calça e a gente entendeu? esse é um pouco por que eu acho que os aspectos técnicos e táticos sejam um pouco mais importantes. A segunda parte, como não está sobrando muito tempo, mas a segunda parte acho que é um pouco mais fácil pra explicar. Como a gente gerencia o fluxo de informações... multidisciplinares, agora é um pouco mais difícil. Ou seja, tem um corpo técnico, que é a comissão técnica, que cuida da performance em relação ao vôlei, o que tem que ser feito pra ficar na melhor condição pra ser performante. enfim, o técnico, o assistente, o estatístico, os auxiliários, todo mundo que dá conta do que é o treino, o jogo, a preparação do jogo, essas coisas. Quem está mais conectado, até porque fica no meio das duas coisas, fica no meio do condicionamento físico das jogadoras, então de colocar as jogadoras na condição mesma de ser prestativa. E a comissão técnica é o preparador físico, o principal referente da comissão técnica nesse sentido. O cara que passa até mais tempo junto com as jogadoras. A preparação física tem uma relação bem assim, bem forte, é bem constante, até com uma fisiologia é o monitoramento da carga e com a fisioterapia. De verdade, a mesma comissão técnica tem uma relação nesse sentido. Por exemplo, no nosso time, o Duda, meu assistente, que mantém um contato maior com o fisiologista e a fisioterapia é algo de todos os dias. Então também o relacionamento com a fisioterapia é, em prática, o mesmo da preparação física, só que é uma função um pouco diferente. Colocar, resolver problemas, tomara que a gente não vai ter. A preparação física é muito mais junto com uma comissão técnica para buscar a melhor performance no específico do vôlei. depois tem áreas que são assim, interconectadas como a medicina do esporte, a psicologia, a nutrição, que também acompanham o processo o tempo todo e mas muitas, várias vezes são acionadas segundo demandas. Entendeu? Tem um problema de uma, sei lá, uma jogadora tal acordou esfriada médico. A jogadora tal está engordando nutrição. Uma jogadora quebrou um relacionamento e está desesperada, tentamos ver se a psicologista pode dar uma ajuda. Também é muito mais do que eu estou falando, é muito mais que isso. Até porque a gente se encontra, faz reuniões várias vezes apesar de ter ou não ter demandas. Com a preparação física o confronto é diário, cotidiano, a gente senta cada semana, cada duas semanas para planejar o trabalho, depois de ter sentado ao começo da temporada. Mas como a comissão médica, fisioterapia, também a gente várias vezes confronta, senta, às vezes é mais em função de objetivos. Começo da temporada, ok, sentamos de novo apenas antes do mundial, ok, depois do mundial, como é que está a situação aqui? E a gente continua esse relacionamento, essa troca de informações, essa busca de ajustes para que o negócio funcione da melhor forma possível. Por isso que sempre tem uma conexão entre a comissão técnica e todas as áreas envolvidas nesse sentido. Acontece que eu talvez perceba alguns problemas em uma jogadora, posso ligar pelo Marcos, que é o responsável da nutrição, e falar, oi, tenho um problema com a jogadora tal, tenta ver se uma dieta de qualquer forma possa ajudar naquele sentido. não resolve nada, passamos pela doutora Carla, doutora Carla, o Marcão não resolveu nada, dá para dar um remédio para ela para resolver? Não resolve? Marisa, você que acha uma droga psicotrópica para resolver? tem uma conexão bem importante entre todas as áreas. Além disso, várias vezes tem situações específicas, momentos específicos da temporada. A gente vai para o Mundial, vai na China, como é que é o negócio da comida lá, a viagem, como é que a gente organiza pela recuperação das meninas naquele período. Então, um confronto com essas áreas para buscar as melhores informações para passar para as meninas, para chegar na condição melhor. Tem épocas de muitos jogos em um prazo muito curto. Como é que dá para lidar com o sono, com a nutrição, com essas coisas? São todos momentos que são gerenciados para essas áreas com uma comunicação, com uma interação bem grande de todos os envolvidos nessa estrutura. E a massoterapia, que também é uma das áreas que é bem presente, é bem importante no desenvolvimento do nosso trabalho. essas líneas azuis para mostrar como a psicologia do esporte, a nutrição, a massoterapia, além de ser áreas que parecem mais acionadas em caso de demanda ou um pouco mais distante em qualquer sentido do que mexe com o corpo técnico, são áreas que acompanham o processo o tempo todo, são presentes o tempo todo. Tem jogadoras que precisam de uma atenção na nutrição constante ao longo da temporada. Tem jogadoras que nunca sabem quem é que cuida da massoterapia no time, no clube, e tem jogadoras que todos os dias se encontram com o negócio da massoterapia. Psicologia, mesma coisa. Eu falei, a gente aciona em várias situações, mas também tem jogadoras que precisam de um atendimento constante. Até mesmo a gente utiliza, eu de verdade sou um dos que menos utiliza as ferramentas da área da psicologia, mas tem coisas que são importantes ao longo da temporada toda. Por exemplo, a Marisa, nossa psicologista, faz um protocolo de preparação antes do jogo com as meninas todos os jogos. E são coisas muito importantes nesse sentido. Enfim, é só para tentar explicar qual é como a gente gerencia esse fluxo de informações. Depois, para entrar mais no detalhe, depois vai ter provavelmente um momento para as perguntas. Estou aqui para responder. Obrigado. Convido agora o professor Fulvio Kimio Miata, graduado em Educação Física e pós-graduado em treinamento esportivo. treinador da equipe de ponta do judô do Minas Tênis Clube, Belo Dente Minas. Participação nos Jogos Rio 2016 como treinador da equipe brasileira. Salve de palmas, por favor. É, professor, tão mal com esse negocinho aqui, né? Bom, bom dia a todos. É uma honra aqui poder dividir o palco com dois treinadores, excelentes treinadores, Stephanie Spiga. Geralmente a gente começa com as estrelas e termina com as estrelas, né? Eu sou do meio, então estou mais tranquilo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu abro aqui a minha fala mostrando essa foto da equipe em agradecimento à minha equipe, equipe que trabalha diretamente comigo. A gente está aí diariamente, às vezes estou mais com essa equipe do que com a família. Então, eu estou aqui hoje justamente pela equipe, vou falar da equipe, vou falar dos profissionais que trabalham diretamente comigo. Então, nada melhor do que abrir a minha fala mostrando a equipe, não só a equipe de comissão técnica, mas também a equipe de atletas, né? O meu ponto de vista hoje é que a gente tem que trabalhar com a equipe da comissão técnica e com a equipe de atletas em uma unidade. Não posso separar em duas a equipe de comissão técnica e a equipe de atletas. A gente tenta trabalhar em uma unidade e as informações são levadas tanto para os atletas como em toda a comissão técnica. Mas vamos lá, seguindo. Quero falar um pouquinho da experiência que eu tive na seleção brasileira, na seleção olímpica, no ciclo do Rio de Janeiro e também da equipe aqui de ponta de judô do Minas Tênis Clube. Vou tentar ser rápido, vou tentar ser breve porque o tempo é curto. Bom, aí falando um pouquinho do início, eu venho de uma modalidade de judô, onde o meu sensei, onde o profissional que trabalhava diretamente comigo, ele era tudo. Ele era o técnico, ele era o fisioterapeuta, ele era o psicólogo, ele fazia tudo de todas as áreas dos profissionais. Então, a cultura do judô, a cultura que eu venho como atleta e depois na carreira de profissional, tinha muito disso. O treinador, o técnico, ele fazia várias funções. E isso eu posso dizer que hoje ainda acontece isso em alguns clubes, em grandes países lá fora, o treinador é referência para todas as áreas. E hoje, dentro do Brasil, nesse ciclo Rio 2016, a gente tem essa gama de profissionais, a gente olha ali, tem um treinador de Neuazá. O que é o treinador de Neuazá? É um cara específico para treinar as posições de solo no judô. Então, para cada área é um profissional especialista para atender os atletas. No ciclo de 2016, a gente chegou na seleção brasileira a ter 33 profissionais. para atender 14 atletas, quase aí 2,5 por atleta. Era uma equipe bem grande. Em cima, a equipe nossa, aqui do Minas Tênis Clube, e aqui embaixo, a equipe da seleção brasileira que trabalhou no Rio 2016. E aí, eu pergunto, como é que fica aquele profissional, aquele técnico de judô, que a vida inteira ele foi referência, ele fazia todos os trabalhos, ele era o psicólogo, ele era o fisioterapeuta, e agora ele tem que dividir as posições com os outros profissionais. Então, essa, essa era uma das coisas que me incomodava um pouquinho quando eu comecei a ganhar experiência de trabalho. Foi para o campo de mercado, e aí eu via que realmente o técnico, o professor de judô, ele realmente absorvia muitas informações, ele comandava a equipe, não dividia muitas posições com outras áreas, e isso me incomodou um pouquinho. Bom, e aí, esse incômodo, eu pude perceber que eu queria trabalhar, eu queria poder realmente contribuir, fazer parte da equipe, e às vezes eu não me sentia parte dessa equipe, as informações corriam, e não chegava, ou chegava às vezes de forma diferente para os profissionais que estavam trabalhando, era dividir as informações só na gestão lá em cima, onde tinha o treinador principal, e a gama de baixa acabava com poucas informações. Isso me incomodou muito. E aí sim, no ciclo olímpico, Rio 2016, no finalzinho do ciclo, eu tive uma experiência muito bacana, onde eu pude realmente tentar transformar isso que estava me incomodando. Antes de falar do ciclo, antes de falar desse case que eu comecei a fazer essa transformação, que eu pensei na transformação, eu apresento aqui, falo um pouquinho da equipe de profissionais da seleção olímpica, qual era a filosofia para a composição dessa equipe. Quase todos os membros da seleção olímpica, da seleção brasileira de judô, eram praticantes de judô, alguns atletas, mas a grande parte, eu digo para vocês que acho que 80, quase 90% da comissão técnica era praticante de judô. Talvez metade dessa equipe eram faixas pretas, eu acho que o envolvimento com a modalidade, a especificidade da modalidade acaba trazendo realmente os profissionais para a área, para ser bem específico do que a gente quer. Falo para vocês que não é, talvez não seja realmente fundamental o cara ser lutador de judô, praticante de judô, mas é importante, eu vou mostrar um pouquinho para frente o porquê que é importante a gente ter o conhecimento da área que a gente trabalha. Bom, vamos lá, então o case do Rafael Silva, o Baby, medalhista olímpico, duas medalhas em Olimpíadas, ele foi convocado no dia 1 de junho de 2016, a seleção brasileira fez a convocação oficial de todos os atletas que iam disputar Olimpíadas no dia 1º de junho, há 73 dias da estreia da categoria pesos pesados na Olimpíadas. No dia 13 do 6, foi a nossa primeira concentração e nesse dia o Rafael Silva ele se apresentou com uma lesão grave, aliás, duas lesões, na coxa e que se preocupou muito a equipe. O médico chegou e falou para a gente que ele ia ficar incapacitado de fazer o randore, o randore é a luta de judô, ele teria que ficar afastado quatro semanas a gente tinha mais ou menos oito semanas até a estreia dele nas Olimpíadas e ele ia ter que ficar quatro semanas afastado do tatame. Isso aí me incomodou bastante, a gente teve que discutir muito entre as áreas para corta, não corta, manda embora, não manda, chama o outro e aí nesse momento o Shinohara, que era o head coach, ele falou, olha, a gente vai manter ele, ele vai ser o atleta que vai para a Olimpíadas, não tem outra opção e Fulvio, você vai acompanhar ele, você vai tocar a bola com ele, até a estreia dele nas Olimpíadas. Acho que a partir desse momento caiu a ficha de que a gente não tinha outra possibilidade, era ele. Se eu tivesse que convocar outro atleta ou trabalhasse com dois atletas até Olimpíadas, a gente ia dividir as forças. Então a partir desse momento eu entendi que as energias eram todas para o caso dele. Reunir uma comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, toda a equipe, psicólogo, para entender quais são as prioridades desse atleta. Qual é a prioridade de atendimento? E assim foi. Segundo a concentração, a gente sabia que a área médica e a fisioterapia eram a prioridade para esse atleta. E aí ele, sim, não tinha outro caminho. Era a fisioterapia, a área médica atuando diretamente, passando as comunicações entre as equipes. Eu sabia que eu tinha que respeitar esse tempo desse atleta. Por mais que eu queria, que eu precisava dar um estímulo de judô para ele, colocar ele para fazer atividades, exercícios próximos da especificidade do esporte, eu tinha que respeitar o período e o que foi definido dentro da equipe. Então ele ficou o período aí de mais duas, três semanas só com fisioterapia, repouso, fazendo a parte da... um pouco da parte da preparação física, que como era membro dos inferiores não tinha condições de fazer muita coisa. É um atleta de dois metros e cinco, cento e sessenta e cinco quilos. Já no terceiro, a concentração, a gente começou uma movimentação, uma movimentação leve. Uma movimentação leve, você está vendo que é comigo, né? Então, um cara de cento e sessenta e cinco quilos e dois metros e cinco, só tinha eu para poder treinar com ele ali e fazer uma movimentação mais leve. E aí sim, o fisioterapeuta também entrou, o fisioterapeuta era o Thiago Takara, também a mesma estatura que eu tinha. Então a gente começou a fazer uma movimentação leve e sempre respeitando as prioridades da área. Sempre respeitando o que vinha da fisioterapia, o que vinha da preparação física. Eu, que estava na ponta, que era o técnico dele, eu era o último da cadeia. E eu tinha que respeitar isso. Esse era o momento. Esse era o momento de realmente eu dar a prioridade para os outros profissionais atenderem ele, para poder lá na frente deixar ele nas minhas mãos. Em seguida, a última concentração, a aclimatação. Aí a gente estava há três semanas. Foi o momento que ele começou a fazer a especificidade, as lutas. No primeiro dia de treino dele, eu me lembro hoje, ele entrou para lutar, para fazer uma luta. Parecia que eu estava lidando com faixa branca. Sem movimentação, sem noção de área. Os golpes, as técnicas dele realmente desalinhadas. E aí o que fazia? Como trabalhar com a situação? Eu tinha três semanas para a estreia dele na Olimpíadas. Sentamos com a comissão técnica, especialistas das áreas, o Shino Hara, que era o head coach, o Neu Azar, os estrategistas para entender como é que a gente poderia atacar. Em cima do que a comissão técnica definiu, a gente atacou todas as possibilidades. Beira de área, técnica, especificidade da técnica, como ele vinha perdendo as lutas, como ele poderia ganhar as lutas. Estudamos os adversários deles, os prováveis adversários dele na Olimpíadas. Trouxemos tudo para três semanas. Ele treinava duas sessões de judô, de manhã e à noite. Duas semaninhas só fazendo judô, de manhã e à noite. A fisioterapia, a área médica, a área de preparação física, agora era secundário. Ele estava nas minhas mãos e eu era a prioridade. E a equipe, nesse momento, entendeu. A prioridade era o judô, a especificidade do esporte. Até então, todos os outros profissionais eram a prioridade. Eu acho que isso foi bacana, isso deu, realmente aconteceu de uma maneira, fluiu, a equipe entendeu as necessidades e o momento de cada área. Aí, algumas fotos, a gente fazendo trabalho, os atletas ajudando, os profissionais atuando com ele diretamente. E aí, na estreia dele, a felicidade da equipe, a gente estava pressionado, o judô brasileiro masculino, falando um pouquinho masculino, é uma modalidade que sempre trouxe medalha olímpica. E no último dia das Olimpíadas, o judô não tinha ganho nenhuma medalha na categoria masculina. Então, a pressão que ele tinha, a pressão que veio em toda a equipe, foi absorvida, foi entendida. Eu acho que o bom trabalho, como o trabalho fluiu bem, a gente conseguiu deixar o atleta calmo. Alguns me perguntam, você devia estar nervoso. ali no momento, baixou uma tranquilidade, porque eu sabia que o trabalho foi feito. Eu estava contente, estava consciente que realmente tinha feito todos, cercado o atleta de todas as maneiras que ia dar certo. E ele fez uma estreia muito boa, acho que a primeira luta dele foi realmente que definiu os passos seguintes nas Olimpíadas, chegando à conquista da medalha de bronze. E aí eu falo para vocês que realmente me marcou muito, justamente, pela capacidade que a equipe teve de entender os papéis dentro da equipe em relação ao atleta. Eu estou falando rapidinho assim por causa do tempo, eu estou de olho no tempo aqui, ele voa o tempo, e aí falando, eu não posso deixar de citar um pouquinho do trabalho aqui do Minas Tennis Club, hoje eu vi aqui pela manhã os professores falando sobre monitoramento de carga, tudo mais, e eu falo para vocês que eu saí da faculdade, fiz especialização, pós-graduação, eu vejo essas palestras em vários momentos, e até então, até a minha chegada no Minas, eu nunca tinha visto as coisas acontecerem do jeito que a gente vê na teoria. Faz o controle, faz o monitoramento, faz todo o controle do atleta, de manhã à tarde, à noite, mesmo na seleção brasileira, a gente não conseguia ter esse controle do jeito que é apresentado, do jeito que a parte teórica fala. E hoje eu posso afirmar aqui para vocês que no Minas Tennis Club, a equipe faz. A equipe tem o controle, eles demandam. A gente tem essa reunião aqui, que é a reunião semanal, que trata da parte burocrática, as demandas da equipe. Dessa reunião, sai todas as demandas da equipe, as tarefas a serem feitas, as tarefas executadas. Em seguida, a gente tem uma reunião de planejamento técnico, e aí aqui sim, aqui é a hora que eu falo para vocês. eu acho que o treinador, o head coach, ele não pode ter muita vaidade. Aqui eu tenho um cara, é um fisiologista, que ele vai me falar como é que é a carga de treinamento para a equipe. Ele tem um calendário, ele tem o ciclo da semana, e ele vai me direcionar. Eu não preciso me preocupar realmente com a carga da semana. Ele vai me falar qual é a carga da semana até os campeonatos alvos, e eu vou ajustar, eu vou ficar preocupado somente com o específico do judô. Assim como é na preparação física, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer na preparação física. Eu tenho um cara especialista, um cara que estudou para estar ali, para direcionar o treino da preparação física. E nessas reuniões a gente realmente conversa, a gente troca as informações. Muitas vezes eu falo não, e se a equipe fala não, é assim, eu tenho que baixar minha guarda. Então vai ser do jeito que a comissão técnica organizou. E aí nisso eu posso falar para vocês realmente que o Minas funciona. os profissionais que tem no Minas realmente atuam do jeito que é falado na parte teórica, e isso me impressiona muito. As experiências que eu tive em outros clubes, dentro da seleção brasileira, eu nunca tinha visto um controle tão rigoroso como é feito aqui no Minas Tennis Club. Eu acho que é por isso que a equipe realmente é de tirar chapéu, os resultados aparecem, porque a gente tem todo esse carinho no planejamento. o judô, a gente tem quatro tipos aqui. Tinha um atleta voltando de lesão, um atleta indo para a competição, uma equipe que estava fora de temporada e uma equipe indo para a competição semana que vem. Ou seja, eu tenho quatro tipos de treinamentos diferentes aqui. O judô é um esporte individual, mas onde o treinamento é coletivo. Todos treinam ao mesmo tempo, junto, e ainda a gente tem categoria de peso, idade, estatura, então envolve muitas demandas. Imagine o treinador, o técnico, se preocupando com todas essas informações. Eu tenho uma equipe, eu divido isso com a minha equipe, e aí sim a minha equipe me traz as demandas e eu posso focar especificamente no que eu quero, no treinamento específico de judô. Aqui são as avaliações físicas, queria falar um pouquinho da avaliação física, porque em cima disso aqui a gente acaba montando os treinamentos, o atleta explora os potenciais do atleta, ataca as dificuldades dos atletas. Eu cheguei no clube, falei para a equipe, falei, olha, a gente precisa ganhar força, eu olhei os atletas fazendo a preparação física com as cargas baixas, vamos atacar, ganho de força. A comissão técnica abraçou e fomos trabalhar força. Agora, acabamos de fazer uma avaliação física de VO2, estava baixo, então a gente está atacando isso, estamos fazendo toda a preparação em cima disso daí, do que foi apresentado para a gente. Eu acho isso bacana, isso que é interessante, trabalhar num clube onde te dá esse suporte, de você poder avaliar, ter os dados, no dia seguinte, no dia seguinte eu tinha os dados, a gente podia sentar discutir e trabalhar no que foi feito ali, do que foi avaliado. Vou falar rapidamente disso aqui, porque eu tenho um videozinho e eu estou no tempo. Então, os conceitos, eu li algumas coisas sobre conceitos de equipe multidisciplinar, falo muito disso daqui. Eu falo para vocês, eu acho que a gestão de pessoas é o que realmente eu me preocupo hoje. Você fazer a gestão de pessoas, dos seus atletas, da comissão técnica, saber lidar com as vaidades de cada um, de entender, não adianta eu ter o melhor fisiologista na minha equipe se eu não der a palavra para ele, se eu não der a oportunidade dele trabalhar, dele mostrar o trabalho dele e eu poder usar isso na minha equipe. Então, acho que essa gestão de pessoas e atenção com a vaidade é fundamental para se trabalhar numa equipe multidisciplinar aí. E aí, para finalizar, pessoal, um vídeo rápido aqui, três minutinhos, que conta um pouquinho do que a equipe de judô aqui do Minas Tênis Clube. Olá, meninos e meninas. Fala, moçada. Fala, galera. Oi, pessoal. Primeiro, parabenizar a todos que estão aqui nesse momento. Quem chegou aqui sabe que não é fácil chegar aqui no troféu, no GP. Muito orgulho fazer parte dessa equipe, dessa família e me honra muito estar participando nesse primeiro ano como comissão técnica. Para mim, é uma honra estar em mais um troféu do Brasil com vocês. E acredito que todos vocês estão muito bem preparados para enfrentar essa situação com a maior qualidade possível. Eu vim aqui sabendo de todo o esforço de cada um de vocês, desejar boas competições e acreditem sempre no potencial de vocês, porque vocês estão prontos para isso. Vocês estão super preparados. nós treinamos, nós sofremos, nós fizemos tudo durante o treinamento. Então pode chegar amanhã, dar tudo de vocês. Agora o importante é colocar as costas do coleguinha no chão e comemorar. Bom, senhores atletas, é tempo do novo. Um novo ambiente circula nesse dojo uma nova etapa ressurge, é tempo de recriação, de renovação. É a nossa primeira competição com essa nova constituição da comissão técnica. Portanto, é hora de um novo samurai, de um novo guerreiro. Espero que todos deem conta do recado e estejam aptos e prontos para uma grande batalha, essa primeira batalha desse novo momento. Vamos estar aqui hoje para dar um recadinho para vocês, mas não é sobre dieta, não é sobre pesagem, não, a gente veio só desejar uma boa sorte, sucesso nessa competição. Vocês foram treinando bastante, dedicaram muito aqui agora, então lá é só buscar o resultado que é tudo de vocês. Olá, grandes atletas, olá, guerreiros, meus atletas inspiradores. Chegou o grande momento, o momento da competição, muita ansiedade, muita excitação, mas eu tenho convicção que vocês fizeram uma grande preparação, preparação de excelência e construir uma fortaleza indestrutível dentro de vocês. Chegou o momento da colheita, colheita de grandes vitórias, usem a essência de vocês, usem toda a energia, porque nós estamos aqui torcendo por vocês com muita fé, com muita garra e esperando as grandes vitórias. Uma vitória mais que merecida, porque ninguém treinou que nem a gente. isso, vamos, 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 vamos. O adversário é um parceiro necessário ao progresso. A vida da humanidade baseia-se nesse princípio. Acredita em si próprio, chegará um dia que todos serão obrigados a acreditar com você também. A cada regime, a cada mate, acredite, acredite no seu potencial, nós vamos ganhar essa medalha. Todo mundo tem a condição de bater no peito e falar, eu estou aqui, quem vai resolver isso sou eu. Cada luta que você entrar, você não está entrando sozinho, você está entrando com a nação do Minas. Então confie, vá até o final, muita vontade. Juntos, sempre, acreditem. Força, forças de dor. É isso aí, pessoal. É um videozinho que resume a nossa equipe. Obrigado. Eu acho que isso é um trabalho, você vê até as meninas da rede social entraram na dança com a gente, elas que fizeram esse vídeo para a gente. E o bacana desse clube é isso, é você poder contar com todos os profissionais envolvidos do clube. Até o Marlon, jogador do vôlei, ajudou a gente. Então obrigado, pessoal. Obrigado, Fúvio. Convido agora o professor Flávio Espiga, treinador da equipe de ponta do Minas, da equipe Life Fitness Minas. campeão de forma invicta da Liga de Desenvolvimento do Basquete em 2014 como assistente técnico. Salve de palmas para o Espiga, por favor. Primeiro, boa tarde a todos. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui da jornada científica. e depois dessas duas feras, o que eu vou falar? Cláudio está, vai ver, botar por último para falar depois desses caras. Mas eu acho que cada um tem a sua característica de trabalho. O que eu vou falar aqui é apenas a minha visão. Eu acho que algumas vezes a gente compara, algumas vezes a gente aprende. Foi uma aula aqui do Stefano, uma aula do Fulvio. Não é o meu forte trabalhar aqui dando aula e falando. Eu gosto mesmo de estar lá dentro da quadra. Mas, dentro disso que foi proposto para falar, filosofias para a composição da equipe e fluxo de informações com a equipe multidisciplinar. Eu vejo essas duas coisas trabalhando juntas. Eu não consigo separar, dar uma atenção maior à minha equipe de quadra, que são os atletas, o pessoal que trabalha diretamente, e não consigo separar a equipe multidisciplinar. Para mim, todos fazem parte da mesma equipe. E eu gosto e acredito que essa equipe tem que ser proativa, ela tem que estar trabalhando junto em torno dos mesmos objetivos, com espaço para cada um deles. Sejam os atletas, que são grandes estrelas, os meninos que vão lá e põem prática, vão atrás do resultado para o nosso clube, que representam a nossa equipe como um todo. e eu queria colocar, mais ou menos, passar aí a nossa equipe, como é essa estrutura de trabalho. Tenho treinador de ponta, como denomina aqui no Minas, eu faço esse trabalho de liderança com todos. Os assistentes, preparador físico e fisioterapeuta, trabalham comigo diretamente, como o Stefano mostrou, aqui o Fulvio, essa é a estrutura do Minas. As assistentes, parte técnica, direitinho, preparador físico, que para mim é o mais importante da minha equipe, mais importante não, não é todo mundo igual, mas é uma pessoa que eu estou muito perto e é ele que me diz tudo o que eu tenho que fazer, a carga de treinamento, volume, intensidade, ele é que faz a programação da semana, lógico que, diz que, Paulinho, 99% eu sigo, 1% eu quando sinto que a equipe precisa de algo mais, que eu preciso estimulá-los, que eu preciso cobrar algo tático que precisa ser executado, alguma necessidade, eu peço que ele mude ou que ele avalie. fisioterapeuta, o Silvânio, que está perto todo dia dos atletas, eu acredito muito que qualquer treinamento esportivo, qualquer participação esportiva, a gente tem que ter continuidade, então, esse controle da carga, esse monitoramento, essa atenção especial do fisioterapeuta, faz com que a gente tenha todos os integrantes aptos ao treinamento e aos jogos, como o nosso colega falou, é importante, é uma equipe de trabalho coletivo, não adianta o cara aparecer só para o jogo, para o dia do show, se ele não fez o ensaio, o treinamento junto com a equipe, então, eu acredito muito nisso e a gente tem conseguido nesses dois anos que os atletas estejam em 90% dos nossos treinamentos, todos os atletas presentes, nem tenho esse dado, mas acredito que seja por aí. E aí a equipe que acompanha, que eu gosto muito, queria que fosse até mais perto, mas pela estrutura eles também participam de outras comissões, a psicologia, que é a Michelle, que está aqui, nutrição, a Sabrina, medicina, que é através do doutor Benan e a doutora Carla, e a parte dos cientistas do esporte, isso para mim a grande diferença do Minas hoje, é esse setor, porque a gente, há muito tempo eu fui atleta profissional e comecei como assistente, treinador de base, assistente do adulto, técnico agora de ponta nessa oportunidade aqui no Minas, e eu nunca tive essa assessoria, nós técnicos sempre ficamos no achismo ou naquele contato com o atleta, de falar, pô, e aí, está cansado hoje, como é que está, como é que não está, o cara, eu estou, não, é aquele que tem mais garra, que aguenta mais, então isso para mim está sendo fundamental e eu ouço muito eles, eles praticamente vetam o cara, se o cara treina, se não treina, se ele, ou como ele está, para a gente diminuir a carga, fazer um aproveitamento mais soft com ele na quadra. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem aqui e eu sou muito privilegiado, porque, acabei não contando, essa aqui no Minas é a minha primeira experiência como técnico principal, eu sempre trabalhei como técnico de base, assistente técnico, e aqui estou tendo a minha primeira oportunidade. Então, tudo aquilo que eu pensei como atleta e no início do meu trabalho como técnico, eu estou encontrando aqui no Minas. Então, para mim, está sendo muito fácil e acabo até exigindo muito, não exigindo, mas solicitando muito esse pessoal todo para fazer. Eles são importantes demais na composição da minha equipe, seja na parte técnica ou seja fora. Então, a composição da equipe, porque a gente pensa nisso, pensa logo no atleta. Então, ele é também muito importante isso para essa composição da equipe geral e a gente ter sucesso. O que a gente faz aqui nessa hora da composição? Nesse histórico que eu tenho aqui no Minas. Aqui a gente também, muitas vezes, está a par de algumas situações, a gente fica a par no meio do caminho, atleta que renovou, atleta que se machucou, que continua. essas situações diferentes, atletas contratados. Então, a primeira coisa que eu faço é expor a metodologia de trabalho. Isso que eu estou falando para vocês, que eu acredito nessa formação, nessa performance como um todo. E a gente já coloca para ele e fala para ele, você topa? É isso que eu espero de você, é isso que eu quero que você atue, é assim que eu acredito que você vai ter uma melhor performance. mas muitos deles falam que sim, não, entendo, é isso aí mesmo e tal, mas não entendem a fundo, eles só querem jogar. E eu, sinceramente, não acredito nisso, o atleta que hoje em dia é profissional, de alta performance, que queira, ah, eu quero só jogar, eu quero só treinar, dá a bola na minha mão que eu vou lá e resolvo, eu vou lá e jogo. Até porque a nossa realidade da equipe de basquete do Minas, como o Stefano falou, o nosso investimento não é o melhor, muitas vezes a gente não pode, não tem a capacidade de escolher o melhor atleta e a gente tem que adequar isso e fazer com que ele entenda esse processo para ele ter a melhor performance. Então, eu acredito muito nisso, que ele tem que ter, para mim, é muito importante para a gente alcançar a performance, essa participação profissional do atleta como um todo. Então, é um trabalho que não é fácil de se fazer, muitas vezes o atleta chega aqui sem ter essa vivência, sem ter essa experiência ou esse foco, essa visão, ele quer mesmo é jogar, ele acha que o resultado dele é lá só fazer, só arremessar, eu costumo dizer que seria muito fácil, o basquete, se fosse só arremessar, só jogar a bola na cesta, ele tem que ter essa participação de uma forma geral. Outro dia, eu conversava com a nossa equipe e um atleta recebia uma informação que o atleta foi fazer a entrevista sobre a nutrição. Aí o atleta foi e falou para a nossa nutricionista, não está aqui, ela teve que sair, falou para ela assim, não, eu estou legal, não preciso fazer nada não. Como assim você não precisa fazer nada? A nutricionista concordou com você para fazer isso? É esse? Então, eu gosto de tomar as rédeas dessa situação. é um trabalho de convencimento o tempo todo com o atleta. E, lógico, que fica mais fácil quando ele tem esse entendimento. E eu não gosto disso, de deixar essa situação, principalmente de fora da quadra, essa orientação, pelos profissionais que a gente tem, porque eu escuto todos eles, deixar na mão do atleta. ele lá na hora do jogo é com ele, mas nessa hora eu gosto de puxar para mim e para a equipe toda, porque são todos profissionais muito capacitados. Então, isso é importantíssimo na composição da equipe. Enquanto isso não é feito, enquanto isso não é entendido, é difícil de você exigir algo a mais. Então, dentro da composição, nessa parte de formação, de participação profissional como um todo, para mim isso é essencial, lógico que vem a avaliação técnica e tática. Isso no basquete precisa de muito tempo, o cara tem que estar apto a ouvir, apto a receber informações novas e nem sempre ele está apto a isso. E a gente tem que fazer essa avaliação técnica e tática o tempo todo com eles. No caso de fazer uma contratação, a gente avalia muito isso, a parte técnica, a parte tática, os resultados, as performances desse atleta e também o aspecto fora de quadra. Porque eu acho que no basquete a gente tem melhorado muito, mas a gente tem ainda muita dificuldade desse entendimento. algo importante também para a formação da equipe são essas reuniões que a gente faz, não acontece. Qualquer informação para mim, seja da parte da psicologia, seja da parte da preparação física, seja da nutrição, isso para mim é importante na escolha dos atletas. tanto para o segmento da temporada, o acompanhamento, quanto para uma renovação de contrato ou algo no produto de uma próxima temporada. Então, todos esses dados, para mim, são avaliados. Então, se o cara, por exemplo, não gosta de fazer a nutrição, vai ter que jogar muito para realmente darmos continuidade a um trabalho. Então, eu acho que isso tudo que eu estou falando aqui são pequenos detalhes, são pequenos caminhos que fazem com que a gente forme um grupo de trabalho. Porque na temporada ou num jogo, existem muitas dificuldades a serem ultrapassadas. E só realmente com esse espírito de grupo, de trabalho coletivo, é que eu acredito que a gente pode ultrapassar as barreiras. No grupo do Minas, não é uma equipe que há favorita, há títulos, é uma equipe mediana, que a gente tenta tirar de cada um deles o melhor possível, para que eles tenham uma melhor performance. e inclusive agora a gente está passando por um período difícil, um calendário difícil para a gente, muitos jogos fora de casa, os resultados não têm sido tão bons, mas a gente precisa continuar trabalhando, é ter a perseverança que a gente está no caminho certo, que estamos fazendo tudo que tem que ser feito. E se precisar fazer algo mais, está disposto a isso. e se a gente tem alguém na equipe que fraqueja, alguém que contesta aquele que está sendo apresentado, não contesta no sentido de trocar informação para a construção, não, é aquele cara negativo, que está sempre ali puxando para baixo, ou que está pensando em si mesmo, resultados individuais para poder se dar bem, fazer um contrato melhor ou se sentir o fera. Então eu tenho muito cuidado com isso na hora da construção da equipe. E isso a gente faz um acompanhamento durante a temporada o tempo todo. A gente vai passando para eles o feedback todo o tempo dessa parte comportamental e da parte específica. Específica. Comportamental porque muitas vezes durante a temporada o cara eu quero jogar, eu estou jogando, posso relatar para vocês aqui, o cara acha que, por exemplo, um atleta que fala tem que jogar 20 minutos para o time ganhar. Não, ao contrário, você tem que jogar bem para conquistar os 20 minutos para jogar. Então ele, e esse feedback você tem que estar ali o tempo todo nessas areias, porque os interesses individuais dos atletas acabam transpassando os coletivos. Isso não pode muito pela característica pessoal de cada atleta. E eu queria mostrar também um pouquinho desse acompanhamento durante a temporada da parte específica que a gente faz. Dá para passar aí? Então, tem aí algum trabalho que a preparação física e o pessoal da fisiologia faz, que isso é muito importante para mim. Se o cara está bem fisicamente, se ele está aguentando, dá para a gente segurar um, segurar outro, exigir um pouco mais de acordo com o calendário. Esse feedback que a gente dá e mostra para eles a condição física que ele está, se ele está alcançando as metas que a gente colocou para ele, individuais, que são em prol do coletivo. a gente mostra para eles a parte coletiva, o aproveitamento, isso é um quadro só para exemplificar de movimentações ofensivas, situações táticas que a gente faz e que está tendo resultado, porque cada um no basquete tem uma participação individual em prol do coletivo e tento sempre colocar isso para eles que é importante esse lado coletivo, que essa participação dele em tal jogar movimentação tem que ser mais efetiva para que a gente consiga o resultado. Essa também a gente faz essa condução da equipe, as escolhas através desse monitoramento do que eles estão fazendo durante a temporada, no caso aí é o Wesley, dá para ver que ele está com o lance livre abaixo do que ele pode fazer, da posição dele, da importância que ele tem, algumas situações de arremesso que ele pode melhorar, depois se alguém quiser uma explicação a mais sobre isso aí que é bem específico. Então eu, tentando passar aqui rapidamente nessa maneira que a gente conduz, como eu falei antes, eu não vejo as duas atletas e equipe de trabalho separados, eu vejo junto, todos eles fazem parte da equipe, alguns têm uma participação maior, outros têm uma participação menor. Mas o grande barato que eu queria falar e fechar já que o meu tempo está acabando é que eu só acredito em esporte, principalmente no aspecto coletivo, no aspecto que é uma equipe só. Porque se você tem uma pessoa, uma pessoa que tem um pensamento diferente, que tem um objetivo diferente, essa pessoa pode jogar o trabalho todo fora. Então é um trabalho de ser atento o tempo todo, um comportamento, os atletas eles te colocam à prova por isso, você faz isso com aquele, o outro não, você tem que ir lá e explicar. Lógico que eu não explico todo dia, mas você tem que manter uma postura, uma atitude que faça com que ele fique com esse pensamento único. Isso que para mim é muito importante na hora da condução de uma equipe, das escolhas e da minha equipe de trabalho. eu não posso ficar, eu não, mas a nossa equipe não pode, por exemplo, o fisioterapeuta está tendo um problema com o jogador, não, não, o fisioterapeuta tem que saber exatamente qual é a função dele, na fisioterapia, às vezes os atletas que estão ali, que jogam menos, querem ficar ali, fisioterapia, falando uma coisinha, faz ele não gostar da fisioterapia para ele sair daí rapidamente, porque senão ele vai ficar ali arrumando bengala para as coisas, porque é muito difícil, quando as coisas vão bem, quando você está ganhando, quando está, tudo fácil, a gente acredita em tudo, mas quando está, às vezes vem um resultado, o cara joga mal, vem cobrança, pressão, aí vem as bengalas e tal, e a gente precisa estar com uns objetivos muito bem traçados, com uma equipe da parte multidisciplinar, com a mesma informação, com as mesmas ideias, para que isso não fique disperso. Eu tentei acrescentar alguma coisa, porque estavam algumas coisas bem parecidas com o que vocês falaram, mas tentando passar um pouquinho da experiência do nosso dia a dia. está bom? Então, eu fico aberto a alguma pergunta específica, e queria dizer para vocês também, eu vou falar isso só agora, porque eu não quis falar no início, agradecer muito o convite, e é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar as coisas que eu penso, para um grupo tão seleto de profissionais, acredito eu, não conheço todos, mas eu sei pela experiência, até mesmo do evento, que é muito bacana, de muita qualidade, e eu estou nervoso para cacete, mas vai lá, está claro, não é, Michele, que eu estou nervoso, eu gosto muito mais de estar na quadra, mas quando me convidaram eu falei, não, eu vou, eu vou, porque vai ser a primeira vez, e eu queria muito participar, espero ter contribuído de alguma forma, não tanto quanto essas feras aqui, que são muito mais experientes do que eu, mas, até convido a todos para estar lá na quadra, onde eu gosto mais, acho que eu vou conseguir falar melhor. Obrigado, desculpe aí o meu nervosismo, mas faz parte. Obrigado, Espega, todos nós ficamos. Convido agora o professor especialista, Sérgio Luiz Fausto de Carvalho, analista técnico científico do Minas Tênis Clube, quatro vezes campeão brasileiro enquanto preparador físico. Boa tarde a todos. Espega falou que é difícil falar depois de duas feras, imagina eu depois de três feras aqui, ex-atleta de alto rendimento, treinador de seleções internacionais, treinador de ciclo olímpico, bem difícil. O tema da jornada prática baseada embasada na ciência mostrou aqui que eles estão usando bastante da ciência na prática deles, o respeito que eles têm aos outros profissionais que compõem essa equipe multidisciplinar. eu tinha feito muitas perguntas aqui para tentar elaborar, todos eles responderam as minhas perguntas, mas eu acho que eu tenho uma outra bastante interessante que talvez não tenha sido tocada. Hoje nós temos muitas tecnologias que estão sendo muito bem utilizadas, conhecimentos que são compartilhados não só na área de fisiologia biomecânica, mas também nas metodologias de treinos técnicos e táticos, e todos eles são focados no atleta. A palestra dos três aqui mostrou o respeito que eles têm com esses profissionais que participam da equipe multidisciplinar, mas queria que cada um comentasse um pouco mais, o Espiga falou bastante, de como o atleta aceita esses outros integrantes da equipe multidisciplinar, não só o treinador, o assistente técnico que está lá o tempo todo na quadra, mas esses outros que são, participam menos do treinamento da quadra e são acionados, vamos dizer assim, em alguns momentos mais específicos, como eles compartilham com os atletas esse respeito que eles têm aos outros profissionais. Vamos começar pela ordem, Stefano. você tem entendido bem, Sérgio. Eu acho que muito é dependente da qualidade profissional de cada um, dependendo de cada um na própria função. Então, quanto cada profissional dá para ter confiança no trabalho dele, acho, a gente fala muito sobre números, eu falei sobre dinheiro, muito mais que, mas várias vezes, acho que, não sei se fala a empatia, tem coisas no relacionamento que mexem com a cabeça das pessoas, com o sentimento de proximidade, que são coisas que a gente várias vezes não avalia, mas fazem parte bastante de tudo que mexe com o próprio com quanta confiança os mesmos atletas podem ter com os outros profissionais. Enfim, o valor do profissional é essa capacidade de se relacionar e até de ficar na própria posição, de manter assim, o próprio lugar. Eu não sei como traduzir, eu gosto muito de uma palavra inventada, se fala de postista, posto, o próprio posto, eu gosto das pessoas que sabem e que ficam no próprio posto. Acho que todo mundo tem bastante respeito de quem sabe bem interpretar a própria função e ficar no próprio lugar naquele sentido. Mais uma coisa que acho bem importante é quanto a comissão mesma e os participantes das áreas multidisciplinares que trabalham junto formem algo de unido, de junto. O Espiga estava falando no sentido de um time, um coletivo único entre jogadores e comissão. Eu também acredito bastante nessa definição, pelo que são os objetivos, aquela sensação de estar todos juntos em uma direção, mas também acho que várias vezes os atletas e a comissão têm que ficar, não sei como explicar, mas em dois lados diferentes, cada um para tentar tirar o máximo de todo mundo, de si mesmos e dos outros. Enfim, acho que também a comissão tem que ser algo que faz como um coletivo, não à parte, mas que tem a própria identidade, a própria união, o Espiga mesmo, mas estava falando também dessa importância na hora das dificuldades, mais ainda que quando tudo está dando certo, porque a possibilidade que as atletas, os atletas, quando são julgados também pelos próprios resultados, a possibilidade que coloquem em discussão as escolhas, o trabalho do preparador físico, da fisioterapeuta, do técnico, antes que todo, esse perigo é constante, a ordem do dia vai acontecer. Então, até mesmo uma comissão muito ciente do que são os objetivos comuns e que entende, às vezes concordando, às vezes não concordando, que a conversa tem que ser honesta, mas depois para fora, fora da comissão, fora do grupo desses profissionais, tem que passar uma visão como se todo mundo fosse sempre na mesma direção. Então, acho que, não sei se respondi pela sua pergunta, mas são os aspectos, é lógico que o nosso valor como profissional mexe com a confiança que as atletas têm no nosso trabalho, a nossa capacidade de empatia, e quanto como comissão, como conjunto, conseguimos construir essa imagem forte de grupo unido que tem claros os objetivos. Perfeito. Falando a mesma língua, todo mundo aqui. Ok. Fúvio? Bom, acho que no nosso caso, no judô, a comissão técnica é bem aceita por todos os atletas, o que o Stefano falou da empatia realmente é, e eu todo dia falo para os atletas, acho que eles têm que procurar o profissional que eles tenham uma maior empatia, que tenham um maior conforto, e eu deixo aberto para os atletas procurarem os outros profissionais, o auxiliar técnico, o preparador físico, sempre a preparação física e a fisioterapia que acaba acolhendo mais os atletas. e eu acho que é normal, eles acabam tendo um contato grande com os atletas, principalmente naquela hora que eles, é mais individual, a fisioterapia que fica bem individual, a preparação física tem grupos divididos, e em cima do tatame eu acabo atendendo todos. Mas os atletas aceitam muito bem os profissionais, acho que o profissional acaba mostrando o seu valor ali, se o atleta está procurando o profissional é porque tem um valor. E aquilo que eu falei um pouquinho, acho que a vaidade é que a gente tem que saber lidar, eu não tenho nenhuma vaidade de um atleta procurar o meu auxiliar técnico, ou procurar a psicóloga para expor um tipo de trabalho, ou chegar até até mim, é bem tranquilo. Isso mostra que a equipe multidisciplinar é bem coesa, fala a mesma linguagem, então é bem tranquilo. eu acho que você falou com bastante propriedade, se o profissional tiver segurança no seu conhecimento, ele é respeitado em qualquer campo. Perfeito. A ideia é como que, você falou bastante disso, você tocou nesse ponto, que o foco nosso principal é o atleta, então como garantir que não só o treinador, o preparador físico, fisioterapeuta, que estão mais em contato com eles no dia a dia da quadra, os demais profissionais da equipe multidisciplinar também ganhem o respeito, tenham o respeito, o mesmo respeito que com aqueles profissionais que estão mais próximos dele, do mesmo jeito que você falou quando ele vai no médico, no nutricionista, no psicólogo, que ele também aceite o trabalho da mesma forma que aceita com esses outros profissionais que estão bem mais próximos deles. Eu, quando, na temporada passada, eu identificava isso também, alguns atletas, a maioria dos atletas gostavam dessa aproximação com os principais membros da comissão, os mais próximos, e tinham dificuldade de entendimento nessas outras áreas. e o que eu tentei fazer aqui é dar realmente valor a essas áreas, nessa relação diária com o atleta. Eu até, não sei se mudou isso, mas, o sistema, mas eu ficava sabendo aqui no Minas, de todas, se tinha uma avaliação com a Michelle, na psicóloga, eu ficava sabendo. Se ele faltou, eu ficava sabendo. Acho que mudou um pouco o sistema. Então, a gente cobrava deles, por que você não foi na psicóloga? Por que você faltou? Por que você não está dando importância? Então, acho que esse meu papel da liderança fazia com que ele entendesse isso também. E tem tido esse resultado, eu acho. Nas nossas reuniões, o feedback que a gente tem é que eles conseguem participar muito disso. E eu faço questão de colocar isso para eles, porque nossos atletas, ainda, as características da nossa equipe, ainda são atletas em formação. Agora, recentemente, a gente está com um atleta na equipe de basquete que é totalmente diferente dos outros. A gente está com o Leandro Barbosa, que é um atleta profissional, é muito profissional, que já passou por essa estrutura de trabalho, então, conhece muito bem. Então, é um atleta que você não precisa ficar falando para ele toda hora, mas os outros é um trabalho de formação, de convencimento, de entendimento, que aquilo, para ele, é bom. Então, às vezes, não são atletas que de alto nível, de nível médio, que precisam desse apoio para que ele se desenvolva. Então, acho que essa cobrança, essa conversa que é gasta todos os dias, toda vez que acontece algo, é superimportante para que ele realmente entenda e dê valor a isso. perfeito. Acho que a resposta dos três aqui mostrou a importância dessa equipe multidisciplinar e do compartilhamento das informações entre eles. Nós não vamos abrir perguntas para a plateia pelo adiantar da hora, mas eu sei que eles estão à disposição dos corredores, não no horário do treino, nos corredores do clube, para a gente trocar informações e são totalmente abertos para isso. Está bom? Agradecer mais uma vez as três feras pelo brilhante apresentação. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado.